Camisa de time e os cordão de ouro Reluzente é a cruz no pescoço de cara fechada Pesses olho gordo curo Avisou cuidado com invejoso E as do job e as da madrugada As que faz o Trump e recebe calada Já fez sua parte, ganhou uma bala Bloquei o contato, é um pente rala Que eu não quero bochicho O meu foco é contar as notas E desde menor na quebrada Nós sempre foi freio de rota Sulta ela em todo meu bairro E ela se molha todinha Quer saber como eu faço? Volta umas trecas e arrasta pra cima Hoje é Lacoste no peito Sempre mantendo respeito Dê-la de rouba assombrando na pista novinha Vai ficar sem jeito Ouro, prato e diamante Ela quer ser minha amante Tá louca pra fuma na blunt Já já estouro espumante Passei na leste, chiquei pra quebrada No porta-malas tinha seco garrafa No passageiro só siliconado Parece férias com as perturbadas Tanta bancada tá interessante Pescoço da gata cheio de diamante Esquece tudo e só cola com bonde Pesta privada cheio de diamante Mas é que hoje eu vou de Lacoste Tinha um ante no porte No passageiro acelero forte No modo esporte Não conto com a sorte Busquei a fate Saí da leste e fui parar na norte Cordas de ouro sempre no pescoço O licor 43 tá me deixando doido Louco e doido No jet de madrugada Com as mais ousada Não queima a largada Cunhada deu uma bregada Que eu tava bem louco no porte com 4 siliconada Vivendo das plataformas Louca brisa na minha corda Apple vim de ideia torta Quer viver minha vida? Desculpe A inveja de conforto Mas é que eu vou de Lacoste Tinha um ante no porte No passageiro acelero forte No modo esporte Não conto com a sorte Busquei a fate Saí da leste e fui parar na norte Fui parar na norte Fui parar na norte Fui parar na norte Camisa de time Os cordão de ouro reluzente É a cruz no pescoço De cara fechada Pra esses olhos gordos Coroa visou cuidado com invejoso E as do job e as da madrugada As que faz o trampo e recebe calada Já fez sua parte e ganhou uma bala Porque o contato é um pente rala Já fez sua parte é um pente rala Tchau! 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 Tchau!